E olha só gente, começou o Festival de Fogões do Paraíba pessoal, preço baixo de verdade é aqui. Olha só a quantidade de fogões, você vai comprar fogões, dividir em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito pessoal. Olha só o Fogão Bali, temos ele da cor branca e da cor preta, dividindo em 10 vezes sem juros de R$ 48,90. Ou a vista de R$ 489,00 pessoal. Vem agora mesmo, tem mais fogão aqui também de 6 bocas, acendimento automático, olha só gente, acendimento automático, forno autolimpante. 6 bocas pessoal, esse aqui dá para cozinhar para a família toda, olha só o precinho, R$ 799,00 a vista ou 10 vezes sem juros nos cartões de R$ 79,90. Tem mais aqui também, olha só, esse aqui é o Esmaltec Bali, 6 bocas, lançamento da Esmaltec, precinho somente R$ 77,00. Dividir em 10 vezes sem juros de R$ 77,90. Você que está em casa, vem para a loja gente, vem aproveitar essa oferta, você vai comprar, olha só a quantidade de fogões, pode filmar Eric, olha só gente. Tudo dividindo em até 10 vezes sem juros gente, tem fogão cooktop também, olha só. Você que está fazendo a cozinha aí, diferenciada, tem o fogão cooktop também, preço da promoção em 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. Além do festival de fogões gente, você vai comprar televisor, celulares, sofás, guarda-roupas, cozinha, todo setor de imóveis, sofás e colchão em 10 vezes sem juros pessoal. Facilidade total mesmo, que só o Paraíba tem. E toda a linha de celulares, você vai comprar celulares da melhor marca do Brasil, LG, Motorola, o Redmi Xiaomi, o Paraíba parceria com o Redmi Xiaomi, dividindo em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. Então vem para o Paraíba, vem aproveitar essa super oferta. E para você cliente que está sem tempo de vir na loja, vem de Zap Paraíba, anota aí, 99 98277 8123 gente. Esse aí é o WhatsApp do Paraíba, atendimento exclusivo para você que está sem tempo de vir na loja ou tirar alguma dúvida. Então vem de Zap Paraíba. E olha só gente, o Paraíba também é loja credenciada no cartão Minha Casa Melhor. Então vem para o Paraíba, vem aproveitar essa oferta. Estamos aceitando o cartão Minha Casa Melhor, limite aí de até 600 reais. Você vem para a loja, vem conversar com um dos nossos vendedores. E a facilidade mesmo que só você tem é aqui no Paraíba, gente. Você que recebeu o cartão Minha Casa Melhor, vem para o Paraíba. Paraíba é uma loja credenciada para receber o cartão Minha Casa Melhor. Então vem para o Paraíba, vem aproveitar essa oferta que começou hoje. Começou hoje e vai até sexta, gente. Só lembrando, sábado aí, comerciário é feriado na nossa cidade. Então é até sexta-feira, está valendo a promoção aí o Festival dos Sugões. E outras ofertas também que só o Paraíba tem em todo o setor de móveis e elétricos. Setor de moda dividido em até 12 vezes sem juros. E no T6 está acontecendo o Festival de Retalho do Paraíba. Então vem para o Paraíba que é sucesso em qualquer lugar.